É isso mesmo que você leu. Um cruzeiro com todas as bebidas liberadas durante toda a viagem. Algumas companhias fazem o chamado cruzeiro TI. Tudo incluso, onde cerveja, vinho, whisky, conhaque, licor, café, chá, suco, tudo isso esteja incluso na tarifa. Outras cias vendem pacote de bebidas separadamente. E você também pode beber à vontade, tudo o que aguentar, durante o cruzeiro todo. Quanto melhor o pacote, mais bebidas estarão disponíveis. Há pacotes que, em determinadas cias, lhe permitem beber apenas durante as refeições. Outros pacotes incluem cervejas e vinhos, livres a qualquer hora do dia. Outros, além de vinho e cerveja, incluem coquetéis, whisky, conhaques, licores. O pacote é individual e só pode ser utilizado pela pessoa que o comprou. Dividir o pacote com outra pessoa pode resultar na suspensão do serviço ou penalidade ainda maior. Vale a pena? Depende. Há pessoas que curtem apreciar uma bebida somente antes ao almoço, no meio da tarde e antes do jantar ou esporadicamente durante o decorrer do dia. Para quem bebe socialmente, a melhor opção seria comprar as bebidas separadamente, pois neste caso o pacote não compensaria em termos financeiros. No fim das contas, gastasse o mesmo ou até menos do que se gastaria adquirindo um pacote. Para aqueles que gostam de matar a sede sempre que der vontade ou passar o dia bebericando algo, aí sim um pacote seria recomendado. Este tipo de hóspede não costuma fazer todas as refeições, sociais, pois alega que fazer refeições regulares o impede de conseguir degustar todas as bebidas que deseja. Outro caso em que um pacote é recomendado é para o explorador, aquela pessoa que quer experimentar de tudo um pouco em matéria de drinks durante o cruise. Pois uma das grandes vantagens em adquirir o pacote é que algumas bebidas podem acabar tendo desconto de até 40% caso fossem adquiridas separadamente. Seria o caso de alguns vinhos, cervejas, visquis, conhaques e drinks de rótulos mundialmente famosos e que não tomamos todos os dias. Neste caso você poderá apreciar do bom e de melhor pagando um único preço. Geralmente, quando se contrata um pacote de bebidas bom, ele inclui também bebidas não alcoólicas, em chás e cafés especiais, água mineral em garrafa, drinks virgins ou sem álcool, refrigerantes, etc. E isso pode ser bom para curar a ressaca. Existem também pacotes 100% free álcool, para quem não ingere nada alcoólico. Recomendamos sempre usar de bom senso e moderação ao comprar um cruise open bar ou pacote de bebidas. Mas, se você é daqueles que sabe apreciar as coisas de maneira legal e curtir tudo de forma equilibrada, um cruzeiro open bar é mais que recomendado. Antes de apreciar os drinks do navio, deixa seu like aí pra não esquecer!